Oi, oi, concurseiros! Oi, concurseiras! Eu sou a Letícia e estou aqui mais uma vez para fazer com vocês aquele breve resumo das principais novidades que movimentaram o mundo nos concursos públicos ao longo da semana. Para hoje, tenho novidades na área fiscal, de controle e também de tribunais. Só que antes de eu começar o resumo, você já sabe, mas eu vou te lembrar, seu like, seu joinha é super bem-vindo para que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas. E você também pode se manter muito bem informado lá no nosso blog, o link dele sempre vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E bora lá, vou começar esse resumo aqui comentando com vocês a volta do estado do Rio de Janeiro para o universo dos concursos públicos. Depois de um longo período de seca, a gente teve diversos editais publicados e hoje saiu mais um. Dessa vez, são 10 vagas imediatas mais caráter de reserva na CGE do Rio de Janeiro. Lá, o cargo de auditor do estado é de nível superior e conta com vencimento inicial de até 11 mil reais, somando aí o vencimento básico, mais gratificações. A banca responsável é o SEBRASP e você vai poder se candidatar entre os dias 8 de novembro e 7 de dezembro de 2023. Já a prova objetiva e discursiva vão ser aplicadas no dia 4 de fevereiro de 2024. É um prazinho até razoável aí para você se dedicar a essa importante oportunidade aí no mundo dos concursos públicos. Também tivemos autorização no Rio de Janeiro para 150 vagas de analista da SEFAS. Excelente concurso, vocês sabem, era fiscal bomba, com excelentes salários e a expectativa é de que o edital saia até o primeiro semestre de 2024. Agora, já indo aí para a esfera federal e adentrando nos tribunais, você que tem interesse nessa área, senta aí que lá vem história. Porque tivemos muitas novidades essa semana e uma delas, a principal talvez, é de que foi oficializada a comissão do concurso para o TSE Unificado, que vai reunir aí diversos TRS em um único dia de prova. Com a comissão oficializada, já pode ser dado início aí ao processo de escolha da banca organizadora, por exemplo. Informações extraoficiais apontam aí que os TRS terão até o dia 23 de outubro para confirmar se irão ou não participar do concurso que vai reunir aí todos os TRS em um único dia de prova. A expectativa é de que o edital saia no primeiro semestre de 2024, com vagas de nível superior e um vencimento inicial que pode chegar até 15 mil reais. Ah, as vagas vão ser para técnico e analista em várias especialidades. Além disso, também tivemos a divulgação do termo de referência e o projeto básico do concurso do TRF da 5ª região. O concurso vai trazer vagas para a área de TI na carreira de técnico, que é de nível superior também, e o edital já pode sair a qualquer momento. Além disso, inclusive, estou aqui com a minha cola, vocês sabem, né, eu sempre trago a minha colinha para falar para vocês. O MPU deve divulgar também seu edital no primeiro semestre de 2024. A informação é do próprio Procurador-Geral da República. Disseram aí, né, que o edital ia sair em 2023, mas por conta da dança das cadeiras, né, estão saindo, tendo uma troca de representantes ao MPU, e por isso o edital acabou atrasando. Mas ao que tudo indica, o edital deve mesmo sair no primeiro semestre de 2024 com vagas aí de níveis médio e superior. Além disso, também tivemos o TRT do Ceará confirmando aí a provável divulgação de um novo edital de concurso público para os servidores no primeiro semestre de 2024. Vocês estão entendendo aí, né, que 2024, ali, o primeiro semestre, vai bombar de vagas na área de tribunais. Já temos aí, TSE Unificado, MPU, TRT do Ceará, não vai faltar oportunidade para quem quer ser aprovado nessa área. E vamos lá, TRT do Ceará confirmou que pretende divulgar uma edital no primeiro semestre de 2024, porque a vigência do último concurso se encerra agora no finalzinho de 2023. E agora, para a gente finalizar, tem que comentar aqui sobre o concurso nacional unificado, né, sempre vai estar presente aqui nesse resumo, mas a informação que temos para hoje é de que a banca do concurso deve sair ainda nesse mês. Eu tenho uma aposta pessoal, eu acho que quem vai ficar com esse concurso aqui é o Cedrasp. E aqui, quero deixar aberto para vocês nos nossos comentários quem você acha que vai organizar esse concurso nacional unificado, que deve ter provas aí no início de 2024. Com isso, eu encerro por aqui o resumo de novidades e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau! 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 Tchau!